Nesse vídeo eu vou te mostrar como iniciar uma conversa com uma mulher sem o perigo de ser rejeitada Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e aqui eu te ajudo a conquistar um relacionamento com aquela mulher que você deseja Quando a gente pensa em qualquer relacionamento, qualquer relação humana tudo começa com uma conversa As palavras têm muito poder Tem uma série no Netflix que saiu lá para 2019, 2020 que se chama Love is Blind que mostra o poder de uma boa conversa, de uma comunicação como isso é capaz de envolver as pessoas Então foi um experimento social que fizeram com aproximadamente, se não me engano, 15 homens e 15 mulheres Colocaram eles em um espaço controlado em que cada um desses homens ia ter um encontro com essas mulheres e essas mulheres iam ter encontro também com todos os homens O grande quê da questão é que esse encontro era feito às cegas Então todas as mulheres conversavam com esses homens e os homens com as mulheres sem se verem pessoalmente, sem nenhuma atribuição, nenhuma questão de aparência física Muitos casais lá saíram conectados, as pessoas saíram apaixonadas e ao final ali de alguns encontros em que tinham conversas intensas essas pessoas até relatavam no final que não importava como fosse a aparência física do outro E esse é o poder de uma conversa, das palavras, da comunicação E quando você domina essa arte de ter boas conversas você já tem 50% da conquista daquela mulher que você deseja porque você já sabe envolvê-la emocionalmente Conversa cria conexão emocional Cria desejo sexual E o fato é que a maioria dos homens não sabem de fato desenvolver uma boa conversa E não só os homens, as mulheres também Por quê? Porque as pessoas não foram ensinadas a isso Comportamentos sociais, sociabilidade não é algo que foi ensinado na escola Algumas raras se destacam, conseguem dominar essa arte da comunicação e por isso tem resultados abundantes em várias áreas da vida tanto na carreira quanto nos relacionamentos E se você é assim como eu e não teve esse dom natural de ser um bom conversador de dominar a arte social Eu estou aqui para te mostrar uma forma simples e efetiva de você iniciar uma conversa com aquela mulher que você está interessado com quase zero risco de rejeição E você pode usar essa estrutura para começar uma conversa no mundo real ou no mundo virtual, online Você quer começar uma conversa com aquela mulher nas redes sociais, no Instagram E também você pode usar inclusive para fazer novas amizades Então vamos lá Essa estrutura funciona em três passos E você vai ver que eles são simples e justamente por serem simples que eles são poderosos Eu costumo falar que no óbvio em tudo que é óbvio, em que as pessoas não ligam estão os tesouros E essa estrutura é simples E se você começar a praticar você vai ver que a arte de socializar de dominar isso é muito mais fácil do que você imagina Então o primeiro passo é você pegar um ponto focal Você observar algo Pode ser do ambiente que você está ou algo daquela mulher que você se interessou e fazer um comentário sobre aquilo As pessoas já usam isso de forma natural para começar interações socialmente Então as pessoas já falam Nossa, essa fila está enorme Então as pessoas já usam isso meio que de forma intuitiva Mas agora você vai usar de forma intencional Então quando você estiver ali e avistar aquela mulher que você tem interesse você vai pegar algo focal Um ponto do ambiente que vocês estão passando ou de algo que está acontecendo ou algo dela inclusive Então digamos que você esteja em uma padaria E você observa que tem uma mulher do seu interesse ao seu lado E você está olhando ali no balcão e você observa que tem um bolo que você gosta que você é fã que você já comprou lá antes E aí você pode falar Cara, esse bolo aqui é sensacional Ponto Ou por exemplo, você está em um barzinho e você vê que aquela mulher pegou uma bebida diferente Você chega ao lado dela e comenta diferente a sua bebida Ponto Então você faz uma observação A partir de um ponto focal ou algo que chamou a sua atenção Esse é o primeiro passo Segundo, depois disso Porque não é só você fazer uma observação É você falar algo sobre você Então digamos que na sua primeira conversa com uma mulher você começou a falar sobre um aperitivo Esse foi o seu ponto focal Um aperitivo que ela tinha acabado de pedir E aí você chegou para ela e falou assim Esse é o melhor aperitivo desse bar Ponto focal Observação Primeiro passo Segundo passo Você vai falar algo sobre você relacionado com aquela sua observação Isso conecta Isso faz com que ela comece a não te ver mais como um estranho E você vai comentar um pouco sobre você de maneira despretensiosa Isso vai tornar aquela mulher naturalmente mais aberta Então por exemplo Esse é o melhor aperitivo desse bar Você acabou de comentar sobre um aperitivo que você observou que aquela mulher pediu Depois Eu vim aqui na semana passada com mais dois amigos O garçom ofereceu e eu resolvi experimentar Agora já é a terceira vez seguida que eu peço Então você é alguém que frequentemente está naquele bar e que você vai com seus amigos ela já tem algumas informações sobre você Então você não é necessariamente um completo desconhecido E quando você começa a falar sobre você de uma forma bem despretensiosa com uma pessoa desconhecida e desse jeito você primeiro faz uma observação depois você compartilha sobre você O que você está mostrando é que você tem um desprendimento social e uma autoconfiança Então você não está muito ligando para o que aquela pessoa vai achar Você é uma pessoa comunicativa naturalmente E isso é atraente Então aqui você fez uma observação Você compartilhou algo sobre você E o terceiro passo que aqui é o que você vai estimular essa mulher a falar sobre ela é fazer uma pergunta no final Por exemplo, você falou sobre esse aperitivo do bar Falou que você foi lá na semana passada com mais dois amigos O garçom ofereceu aquele aperitivo Você resolveu experimentar e ali já era a terceira vez que você pedia E qual é o próximo passo? Você faz uma pergunta para essa mulher Por exemplo, já experimentou? É a primeira vez que você experimenta? Pronto! Isso dá um gancho para ela começar a investir nessa interação E você começou de uma forma bem natural Um outro exemplo Digamos que você esteja aí na academia e tem aquela mulher que você avistou você tem interesse E você percebeu, por exemplo que ela corre na esteira de uma forma bem tensa Não vai comentar algo que não seja uma observação real Então você observou que ela corre na esteira de uma forma bem tensa Quando ela terminar você pode chegar perto dela e falar Nossa, reparei que você corre bem Você corre num ritmo intenso Eu estou retomando agora os exercícios aeróbicos Eu tive um problema no joelho há três meses atrás Precisei parar para fazer fisioterapia E agora eu estou voltando com calma Então pronto Você fez uma observação Você compartilhou algo sobre você E por último você arremata com uma pergunta Você pode perguntar Você veio aqui pela manhã não tinha te visto ainda aqui Essa é uma forma muito atraente de você começar qualquer conversa com uma mulher Então retomando aqui faça uma observação Divida algo sobre você E no final faça uma pergunta sobre ela E a dica final para te dar é Comece a praticar isso com todos com várias pessoas para você se conectar como se você estivesse fazendo um treino Não vá fazer essa abordagem para aquela mulher que você já achou super uau e tal primeira vez que você vai treinar Não Você não vai para a Copa do Mundo e você já vai jogar a final Não Você treina 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 antes para você ser classificado para depois você jogar aí as semifinais e chegar na final Então treine esse músculo da sociabilidade de todas as formas usando esse método poderoso Então é isso Se você gostou dessa dica se gerou valor para você já deixa seu like aqui e já se inscreve aqui no canal clicando nesse botão vermelho nesse inscrever-se E vai nesse momento vai agora lá no meu Instagram arroba decifrando elas que lá eu abro a caixinha de perguntas e eu também tenho muito conteúdo de valor que vai te ajudar a conquistar aquela mulher que você deseja Grande beijo Até a próxima Tchau